Um jornal amanhã revelou na última sexta com exclusividade que as 312 escolas cívico-militares do Paraná podem ser consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. A ação movida pelos partidos PT, PSOL e PCdoB é relatada pelo ministro Dias Toffoli e pode ser votada em maio. E quem manifestou preocupação com essa possível decisão do judiciário foi o secretário de Educação do Paraná, Rony Miranda. Em entrevista exclusiva ao Grupo RIC, o secretário reforçou o caráter democrático das escolhas das escolas que adotaram esse novo modelo de ensino. Rony Miranda acredita que não há motivos jurídicos para uma eventual derrubada do modelo e reforçou que ele e sua equipe seguem apreensivos com essa movimentação na Suprema Corte porque uma eventual mudança pode resultar em caos na educação paranaense. Vamos acompanhar. A gente acompanha de forma apreensiva porque é um processo que aconteceu no Paraná de forma muito democrática. Então se a gente quer falar, tem sido dito muito sobre democracia atualmente no Brasil então a gente utilizou todos os instrumentos democráticos. Primeiro, aprovamos uma lei na Assembleia Legislativa, onde os deputados se debruçaram fizeram, acrescentaram textos, suprimiram textos, também trouxeram sugestões ao projeto e a Secretaria de Estado de Educação, o governo do Estado do Paraná acatou. E o segundo ponto é a consulta à comunidade. A gente fez uma consulta aos pais, estudantes, professores, funcionários, diretores da escola. Todo mundo votou. Foi uma festa da democracia. Onde a escola optou pelo modelo cívico, a gente adotou. E teve escola que rejeitou o modelo cívico, que a gente respeitou também. Então o que quer dizer com isso? O Paraná é democrático, ele respeita a opinião pública das pessoas. Agora, entender que tirar o modelo cívico vai ser um caos. Isso gera o quê? Um caos gera apreensão entre os nossos estudantes e professores, toda a comunidade escolar que tem o sistema cívico-munitário. Eu entendo que será um retrocesso, porque o modelo cívico-militar no Paraná vem dando muito certo, tem dado resultado pedagógico, ou seja, a aprendizagem traz tudo um valor para a educação. E se isso acontecer, é algo ruim. Eu acredito que não vá, eu acredito na análise do STF. O STF vai ter uma análise muito mais jurídica. E a gente está fazendo junto com a Procuradoria Geral do Estado do Paraná, toda a contrarrazão, trazendo todos os argumentos jurídicos que garantem a constitucionalidade do projeto e o bom funcionamento dele aqui no Estado do Paraná. Olha, uma decisão do ministro Dias Toffoli, que aconteceu no dia 6 de março, colocou ali um prazo para a Assembleia Legislativa e para o Governo do Estado de 10 dias para que se manifestem sobre essa ação de inconstitucionalidade. A Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República tiveram o prazo menor de 5 dias cada para enviar os pareceres. Vale lembrar que na última semana, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, enviou um projeto de lei que institui os modelos cívico-militares também no Estado de São Paulo e que determina que escolas interessadas façam consultas públicas com a comunidade para aprovar essa mudança de gestão. O modelo de São Paulo vai seguir o mesmo que é adotado aqui no Paraná. E como há possível análise do caso paranaense do STF já em maio, toda a federação vai precisar seguir o entendimento final da corte. E é essa a preocupação lá em Brasília, porque o projeto Paraná deu certo, mostrou resultados e está sendo copiado Brasil afora. Então eles querem barrar isso. É simplesmente isso. Deu certo, querem mexer. Quem pede isso? PT, PC do B e PDT, se não me engano. Então são partidos de esquerda que estão incomodados com o sucesso da educação cívico-militar. Reforço aqui o que diz o secretário. O pai e a mãe podem escolher o que querem para o seu filho. Não quer escola cívico-militar? Ok, vai na escola tradicional. Está tudo certo. Agora o pai e a mãe que quiserem tem o direito também de optar por esse modelo de ensino. Simples assim. Agora por que a esquerda se arrepia? Porque incomoda as crianças cantarem o hino, fazerem fila no pátio, saudarem a bandeira nacional, ter disciplina, respeitar o horário. Isso incomoda a esquerda. Ora, a esquerda joga ali na confusão. Você pega ali os escritos de Karl Marx, eles dizem que a família tem que ser abolida. Quem está dizendo isso é o chefe deles, o chefe teórico deles. Não sou eu, é só ler o que diz Karl Marx. E quando você tem uma escola que conecta esses valores, a família, ao respeito, a disciplina, a hierarquia, isso vai contra o que eles querem. É simples assim. É só ler. Está tudo escrito. Eles têm os manuais deles. Você pega o manual da esquerda, está escrito lá. A família é uma solução pequeno-burguesa. Então eles querem acabar com isso. É isso. O que tem de pano de fundo é essa discussão que é muito mais teórica e que precisa ser debatida. Eu espero que o Supremo faça a análise correta. E eles têm que analisar desde o princípio. Vamos lá. Se eles estão com essa cruzada, pelo menos dizem estar com essa cruzada, de valorizar a democracia, quando você enfraquece o instrumento de consulta popular, quando você transmite a lição para aqueles jovens e para suas famílias que aquilo que eles votaram decidiram e escolheram não vale nada porque alguém em Brasília, numa canetada, decide que aquele modelo não funciona, que aquele modelo não deve existir simplesmente porque o governo federal de plantão mudou de turno e não importa mais o que as famílias decidiram, aí você enfraquece a crença na democracia e todos os principais autores que estabeleceram quais são as formas da manutenção da democracia, a fé nas instituições, a fé na representatividade é um dos princípios basilares que garantem ali que as coisas sigam funcionando. Parece algo menor. Mas Pedro, você está discutindo democracia a partir de uma decisão dessa? Começa assim. As pessoas precisam ter ali a sua vontade respeitada. E mais do que isso, temos que começar a entender também que esse tipo de medida, como as escolas cívico-militares, além de resultado pedagógico, elas têm enfraquecido os sindicatos e isso deixa a turma maluca. Porque quando você tem aquelas paralisações, as escolas cívico-militares normalmente fazem uma coisa que pode ser considerada quase um pecado grave, mas que eles lançam as faltas dos professores que não foram dar aula. E daí eles se preocupam porque isso vai ser descontado. Mas é normal. A greve é um direito, mas é dever do trabalhador também arcar com a sua responsabilidade nesse aspecto. Enfim, é importante sim que tenha uma resposta tanto da Procuradoria-Geral do Estado, mas que os nossos deputados atuem. Porque a justificativa do Supremo, ali das decisões levadas adiante, é que não tem uma norma federal. Passou da hora de que esse tipo de lei exista, assegurando o direito, sim, dos estados estabelecerem o modelo das escolas cívico-militares, respeitando o desejo das pessoas. Agora, às sete...